Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um suco detox vermelho Pra você que quer emagrecer ou pra você que já tá em forma, quer manter o seu peso, tudo em ordem, né? Esse suco, eu vou dar várias razões pra vocês fazerem esse suco De hibisco, de chá de hibisco com morango Ele controla a pressão arterial, ajuda a controlar o colesterol, emagrecer ou manter o peso, como eu falei Evita o acúmulo de gordura abdominal e na região do quadril, que a gente odeia É um calmante natural, combate o envelhecimento da pele, ajuda a combater a celulite É rico em cálcio, magnésio, ferro, é fonte de vitamina A e vitamina C Possui a ação digestiva e diurética também Então, vale a pena incluir esse suco na alimentação, no dia a dia de vocês Aqui eu tenho 10 morangos Esses estão congelados Vocês podem usar o morango fresco E aqui eu tenho 300 ml de chá de hibisco que já tá gelado Você coloca a água pra ferver E coloca os 3 sachezinhos Tampa e deixa por 5, 7 minutos Deixa esfriar, coloca na geladeira E agora, preparar o suco com ele Sempre aperto aqui pra tirar o chá que ficou Gente, nesse calor É muito bom você ter um suco Que vai te ajudar em várias coisas, né Pra saúde do seu corpo Pra manter a forma Vale muito a pena fazer vários sucos Aí eu já coloquei vários no canal Vale a pena vocês fazerem Agora eu vou bater Até dissolver todo esse morango Dá uma olhada pra ver se não tem nenhum pedacinho Como ele tá congelado Às vezes fica Delícia Gostinho de morango Essa quantidade dá pra você tomar duas vezes Você pode tomar pela manhã e à noite Se você quiser fazer uma quantidade maior Pra tomar de manhã, de tarde e de noite Pode Coloca numa garrafa com tampa O importante é fazer e tomar Então, gente Esse suco vocês podem adoçar Com adoçante de preferência Ou tomar ele assim Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar E se inscrever no canal Hum, que delícia Que delícia Refrescante Vale muito a pena Um beijo, gente Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E... E... Obrigado.